Lá combatentes do Canal de Estadar Guerra, nesse sábado 27 de novembro, foi realizada a convenção do PSDB que sagrou o João Dória, governador de São Paulo, como candidato à presidência da República agora nas eleições de 2022, ele disputou com o Arthur Virgílio e o Eduardo Leite. Bom, até aí tudo normal, segue o jogo. Só que o que é interessante é vocês prestarem atenção no discurso dos três pré-candidatos. Por que isso? Porque a gente vê um discurso como se o Brasil vivesse no mundo da lua, num mundo maravilhoso, numa redoma, onde se nós só tivéssemos que resolver problemas internos aqui, a gente não vê nenhuma menção à segurança pública, nenhuma menção à defesa, nenhuma menção à soberania e nenhuma menção às relações internacionais. Agora, basta você ligar um jornal ou abrir aí o Google, ou abrir, dá uma julgada lá Brasil-Amazônia, que vocês vão ver a enorme pressão internacional que existe sobre o nosso país com relação à nossa Amazônia, com relação a relativizar a nossa soberania, com relação a avançar sobre as nossas riquezas naturais. E o PSDB, eu lembro sempre que é um partido useiro e veseiro e atentar contra a nossa soberania. Eu lembro que foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, que assinou o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares em 1998, e foi um dos mandatários brasileiros que mais tratou mal o orçamento militar brasileiro. Então, eu preciso fazer um alerta aqui, a gente precisa começar a pressionar esse pessoal, que o Brasil existe de forma isolada no mundo, que outros países fazem uma pressão muito grande e que graças a partidos descompromissados como o PSDB e seus integrantes, a defesa brasileira vem patinando ao longo de décadas. É assustador ver o descompromisso dessas autoridades com questões prementes. Eles só fazem aquele discurso padrão da costa leste americana, aquele discurso que é muito agradável numa Europa, mas que para um país que nem o Brasil, que vem sofrendo ataques, que vem sofrendo ameaças, que já não são tão veladas assim, de países que são potências mundiais e predadores naturais, como a Europa e os Estados Unidos, é muito preocupante que esse assunto não tenha vindo a bala. E mais preocupante ainda, lógico que é até inteligível, só tinha militância ali, mas o volume de aplausos em cima desse discurso estéreo, eu achei o discurso estéreo, não disseram nada efetivamente. É aquele discurso assim, sabe, que não tem sal nem açúcar. Fica só na, não, vamos fazer um país melhor, etc. Pois não falam de ações concretas. E não há mais, gente, não há mais no Brasil, como pretender um cargo público, principalmente no executivo e no legislativo também. Sem mencionar essas questões, soberania, segurança pública. O Brasil é um país que a polícia é obrigada a enfrentar dezenas de bandidos armados, com equipamento automático, em nenhum lugar do mundo ocorre isso. Eu falo sempre isso aqui. Fica muito difícil você explicar para um policial da Arábia Saudita, de Dubai, que esse pessoal gosta tanto, que a nossa polícia aqui enfrenta quadrilhas armadas, com AK-47, M4 e uma série de outras coisas aí. E esse pessoal age como se nada disso acontecesse, como se todo o país fosse uma imensa convenção do PSDB, todo mundo de terninho bem ajambrado ali, com aquele discurso ali de café, de café expresso ali europeu, aquele discurso de comercial de revista, aquela coisa bonita, gente com barba bem aparada, aquela coisa toda. Gente, eu preciso dizer uma coisa para vocês, o mundo não é assim. Essas pessoas estão completamente descoladas da realidade do brasileiro, completamente descoladas daquilo que importa efetivamente para o brasileiro, principalmente a parte de segurança, principalmente a parte de segurança pública, que o PSDB é o zero e vezero em desprezar. Então a gente não pode mais aceitar esse tipo de discurso, a gente tem que chegar nos candidatos, não só do PSDB, mas de outros partidos também, pressionar o fulano, o que você vai fazer pela segurança pública? O que você vai fazer? A polícia vai ter que continuar enfrentando aí criminosos com o M16? Não vai haver um endurecimento penal? A polícia vai continuar podendo não subir as comunidades? Como é que vai ser isso daí? Qual é o posicionamento de vocês? E se ele não tiver um posicionamento incisivo, um posicionamento combativo, não pode votar nessa gente pessoal. Não pode empoderar essas pessoas. O Brasil está indo cada vez mais para o buraco porque nós empoderamos pessoas que não estão preocupadas ou tem um interesse muito grande em desestabilizar a nossa sociedade. Por quê? Se vocês quiserem hoje, pega um carro e anda por uma grande cidade, ou mesmo pela cidade do interior de São Paulo, eu faço muito isso aí. Vocês vão ver grades em tudo quanto é canto. Em 30 anos da Constituição de 88, o que nós fizemos foi encher as cidades brasileiras de grades. Por quê? Por causa da insegurança. Se você não colocar grade, o pessoal vai cair para dentro da sua casa, você corre o risco de chegar em casa e encontrar um noiado dentro da sua garagem, com uma faca, um revólver, o que quer que seja. Hoje, o medo se estendeu aos mortos. Porque eu estava conversando hoje com um profissional que trabalha no cemitério e ele falou que a quantidade de roubos de placas de túmulo aumentou assustadoramente. Então, pessoal, isso é sinal evidente da falência de uma política de segurança pública. Isso é sinal evidente. E o que é pior? Essa atitude leniente desses políticos, minha boca aí, ela está se estendendo agora do campo internacional. O Brasil está sendo atacado aí fora. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês não tenham dúvida de uma coisa. Essa quantidade de ONGs que existem no Brasil atacando a segurança pública, ela obedece um propósito que foi formulado aí fora, nos Estados Unidos, Europa, etc. Que é manter o Brasil em polvorosa, manter a situação bastante difícil, a população na incerteza, manter o risco de investimento, o Brasil não se torna uma potência. Porque eles sabem muito bem que se o Brasil disparar, vai tomar mercado dos Estados Unidos, vai tomar mercado da Europa, da China, etc. Então, existe um interesse muito grande em manter a instabilidade aqui. E essas pessoas, com esse discursinho vagabundo, acabam agravando o caso. Isso não é só o PSDB, não. Citei o PSDB hoje, porque por acaso eu vi essa convenção, achei um discurso lixo. Essa aqui é a verdade. E eu resolvi fazer esse vídeo aqui, dizendo tudo isso. Mas vocês têm que chegar agora, gente, em comícios e apresentações de candidatos, e cobrar. Meu filho, vem cá. O que você vai fazer pela segurança pública? Nós vamos virar ao México? Vai ser isso daí? A gente vai ser que nem as cidades do norte do México. Lá que você passa, tem um monte de gente pendurada nos viadutos. O que é isso, pessoal? O Brasil não pode ir para esse caminho. Existe uma leniência muito grande com relação a questões de segurança pública. E quem paga essa conta é o coitado que mora em regiões menos assistidas. O brasileiro não é conivente com o crime, não, gente. O brasileiro não gosta de criminoso, não. Tem gente que acha que quem mora nas comunidades é a favor de criminoso, não é não. A pessoa é coagida. Então, eu acho que esse pessoal precisa ser dessa bolha, dessa fantasia, desse mundo de coquetéis, bebidas frutadas aí, cafés de marca, etc. E cair no mundo real. O mundo que a gente, pessoal, vai pendurado no ônibus ali, o mundo que sabe o preço do quilo do feijão, do litro da gasolina, e por aí vai, pessoal. Menos salões e mais pontos de ônibus, tá?